Olá fazendeiros, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Fazenda Elite e hoje eu vou falar lá da área de pesca, é uma máquina que todo mundo aí me pergunta que é o tanque de lagosta, vou falar tudinho aí no detalhe para vocês, deixa eu catar minhas lagostas aqui mas eu vou convidar vocês para se inscrever no canal, ativar o sininho e também curtir aí esse vídeo deixa seu like aí que vai ajudar aqui ao canal bom, vou falar aqui das lagostas, elas aí, todos os fazendeiros perguntam quanto custa, se vale a pena abrir todos os espaços e aí eu vou falar tudo para vocês no detalhe agora então está aí o tanque de lagosta, quando você atingir o nível 44 ele vai ficar assim, desse modo aí que ele vai precisar de reparo e o reparo vai custar 80 mil moedas e levam dois dias para ficar pronto ou você paga 65 diamantes para acelerar esse reparo ao final desse reparo você vai ganhar 32 XP e aí você pode capturar a lagosta com essa armadilha que é feita lá no rendeiro ela também vai estar liberada a partir do nível 44 e aí quando o rendeiro estiver todo dominado ele vai demorar 1 hora e 42 para ficar pronto a lagosta demora 6 horas para ser capturada depois que ela é capturada você clica em cima da lagosta em cima aí dessa armadilha com a lagosta quando ela estiver desse modo aí e ela vai para o tanque de lagosta vai demorar mais 6 horas para ficar pronta e aí cada lagosta capturada no tanque vai te dar 24 XP se você quiser acelerar a captura dessa lagosta você também pode pagar 8 diamantes e aí ela vai direto lá para o seu tanque tá ok? e aí quando você repara ela fica assim desse primeiro estágio aí ela fica com uma lagosta apenas e aí você captura essa lagosta e aí você pode vender a 201 moedas na banca beira de estrada mas eu aconselho vocês a não vender essa lagosta eu coloquei só o preço aí para vocês terem uma noção é melhor você guardar e produzir com ela pratos lá nas suas máquinas na fazenda então para você ter duas lagostas no seu tanque você vai precisar reparar ele fazer uma melhoria e pagar 45 mil moedas vai demorar 12 horas aí esse segundo reparo vai te dar duas lagostas e ao final aí do reparo vai te dar 18 XP ou você pode acelerar aí essa melhoria pagando 35 diamantes vai te dar duas caudas de lagostas que vai custar 403 moedas lá na banca beira de estrada se você quiser abrir mais um espaço e ter 3 lagostas você vai pagar 52 mil e 500 moedas vai demorar 14 horas para ela ficar pronta ou você paga 37 diamantes e aí no final do reparo vai te dar 19 XP e 3 caudas a 604 moedas agora se você quiser aí ter 4 lagostas vai desembolsar 63 mil e 800 vai demorar 16 horas para ficar pronto e aí vai te dar 20 XP ao final do reparo ou você paga 40 diamantes para acelerar aí o reparo do tanque de lagostas e 4 caudas vai custar 806 moedas lá na banca já o quinto reparo vai te custar 79 mil e 800 vai demorar 18 horas para ficar pronto ou 42 diamantes para você acelerar o reparo vai te dar 21 XP ao final desse reparo 5 caudas vai custar 1008 moedas lá na banca e o sexto e último reparo vai te dar 6 lagostas que vai demorar 20 horas para ficar pronto esse reparo e vai custar 102 mil moedas se você quiser aí acelerar esse reparo vai te custar 44 diamantes ao final do reparo vai te dar 22 XP e as 6 caudas vai custar 1209 moedas lá na banca beira de estrada então essas são as fases aí do tanque de lagosta se planeje direitinho para abrir aí não queira aí abrir tudo de uma vez vai abrindo os espaços no seu tanque aos poucos se planeje, junte aí moedas venda bastante na sua banca e aí você vai conseguir abrir tudo é só se planejar, não ficar ansioso e aí o total do reparo vai custar 343 mil e 100 moedas é muita moeda então você tem que fabricar muito produzir muito e vender muito na banca aproveitar os eventos e conseguir bastante moedas então gostou do vídeo deixa seu like compartilha esse vídeo com os outros fazendeiros se inscreva no canal e ative aí o sininho para não perder nenhuma novidade eu vejo vocês no próximo vídeo tchau 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 tchau